Que elefantezinho temoso, que elefante temoso, o elefante continua na árvore, tá? O elefante continua na árvore e eles tão doidos pro elefante cair, pra fazer piadinha com o Botafogo. Mas não vai fazer não, porra, não vai fazer não porque esse ano tá tudo diferente. Aqueles jogadores com ectoplasma pesado já foram embora, esse ano a vovó mironga tá do nosso lado, já deu a bala de cereja da sorte, porra, o Botafogo tá liderando com folga, a gente deu a largada tipo Bolt, a gente deu a largada tipo Bolt, tamo bem na frente já, tá? Ah, mas ano passado, ano passado morreu, irmão, ano passado esquece, era um monte de nego pesado, entendeu? Devendo um monte de fubá por aí, ah, gente, esse ano é campeão, alguma coisa a gente vai beliscar, pode ter certeza, e ó, e esse jogo agora a gente jogou com a camisa do Botafogo por cima e o Fluminense querendo uma forcinha. Ô, ô Fluminense, pode torcer pro fogão, nós somos o melhor time do Brasil no momento, tem que respeitar o Botafogo, é o time da moda, é o time mais tradicional. Ó, e Brasileiro Libertadores, pode tirar Paroímpa, que um desses aí nós vai beliscar. É o Botafogo, é o glorioso, porra.